Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu meu personagem hoje galera vamos fazer aqui um barco totalmente diferenciado para vocês tá aonde vamos estar fazendo o que um barco com proteção com planta x embaixo galera como assim é embaixo subterrâneo galera do jeito que vocês estão ouvindo aí mesmo primeiramente vocês vão lá desculpa né galera primeiramente vocês vão vir aqui pegar dirigir o barco como se fosse dirigir normal né pilotar o barco e colocar bem no centro aqui da vela um pilar fez isso daí aqui você já opa tô apertando o botão errado galera depois que você fez isso aqui você vai colocar outro pilar aqui do lado galera o próprio pilar ele vai dar aquela pequena rebaixada aí você vem destrói esse daqui sistema de rebaixamento de pilares aí galera dá uma olhada ali para vocês ver ó rebaixou vem destrói esse daqui aí vamos dar mais uma rebaixada galera pronto beleza agora vem destrói aqui ó aí vamos colocar as fundações galera cadê as fundações 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 opa fica aí cara fica aí e aí pronto já pegou a fundação aqui é essa altura que a gente precisa tá então a gente opa metralha coloquei errado galera desculpa estamos colocando tudo errado aqui hoje hoje é o dia do porto errado cara vamos lá vocês vão fazer aqui ó dessa forma aqui que eu estou fazendo tranquilamente de boa agora aqui galera que vocês vão fazer deixa eu ver que se dá para pôr mais uma se não der para pôr mais uma depois a gente vai fazer peraí calma vocês vão pegar colocar aqui ó aqui a palha mais uma palha sistema de aumentar aqui o barco né deixar o barco um pouco maior no caso nem precisa colocar dos lados aqui galera eu acho que só se colocasse aqui no fundo mesmo já estava de bom tamanho mas vamos lá beleza colocou aqui colocou aqui deixa eu ver aqui vamos ver aí ó colocou aqui colocou aqui colocou aqui também colocamos galera vamos lá colocamos aqui agora vamos colocar a outra aqui ó olha lá sisteminha básico opa mais outra aqui mais outra aqui vamos aumentando galera aqui ó mais outra aqui mais outra aqui outra aqui será que foi outra aqui vamos colocar outra aqui do lado beleza agora a gente vai demolir tudo galera vamos demolir aqui as de palha que a gente não tem necessidade de deixar nada de palha aqui tá ligado vamos demolir aqui rapidão eu quero tentar fazer o vídeo explicativo e mais rápido possível galera vamos tentar destruir tudo aqui o mais rápido possível lembrando que esta daqui é a nossa série iniciantes tá e metralha esse daí que ficou no fundo aí tal você coloca o pilar aqui ó galera vai colocar o pilar aqui para colocar para rebaixar mais aqui ó tá vendo a gente precisa rebaixar no máximo aqui deixa eu ver se a gente vai conseguir aqui vamos ver vamos ver vamos ver caraca velho rebaixo não vai rebaixar então vamos pôr mais um pilar aqui ae não cara não é assim não eu preciso rebaixar o máximo que der aqui vamos lá vamos colocar aqui deixa eu demolir esse esse pilar aqui de repente é ele que tá dando problema aqui vamos lá acho que rebaixou demais hein vamos lá ai pronto rebaixei um tanto assim galera só para ter mesmo a fundação aqui vamos destruir aqui agora o que que a gente vai fazer a gente vai colocar a palha aqui ó cadê a palha a palha aqui ó tá vendo uma palha aqui a outra aqui a outra aqui a outra aqui pode ser no meio né galera para ficar mais bonitinho vamos destruir aqui tá no meio um dois um dois beleza galera tá no meio ali mais outra aqui depois que você fez isso agora vem a parte mais chata que é descer aqui embaixo vamos lá vamos lá vocês vão pegar e colocar opa colocar um pilar colocar outro pilar colocar outro pilar ai vocês vão colocar a palha aqui ó galera só que correto é colocar mais para baixo então vai colocar mais outro pilar aqui e colocar a palha aqui ó tá vendo ai vocês colocam mais uma de palha aqui ó e nisso vocês vão fazendo em todo o sistema aqui vamos lá vamos colocar mais um opa mais uma aqui foram três pilares galera que eu coloquei quatro pilares beleza beleza vamos lá aqui pronto é isso aí beleza galera ai vamos fazer isso daqui mais outros pilares aqui ó galera vocês vão ver aqui vai ficar bem bacana isso daqui ó opa não não tá errado aqui tio tá errado aqui vamos vamos debulir isso daqui que se não vai dar vai dar vai dar problema vai dar shabu aqui galera vamos lá mais um dois três quatro beleza galera já estamos com quatro aqui beleza vamos mais um aqui show de bola galera tá do jeito que a gente precisa ó tá vendo agora mais outro aqui galera eu acho que a gente deveria não colocar tanta estrutura tá ligado mas vamos lá vamos subir aqui estamos aqui desce ae mais uma dois três quatro beleza agora vamos colocar a palha aqui de novo mais uma palha aqui outra aqui agora galera a gente vai colocar vamos lá beleza aí galera vai aparecer pode só ser que apareça aquela opção tipo ah você colocou muitas fundações e tal então você vem aqui e já começa a destruir tudo isso aqui ó pra já não te dar opção nenhuma aqui ó tá vendo ó automaticamente a sua fundação tá de boa aqui ó tá tudo aqui ó tudo aqui normal você vem aqui e destrói essa aqui também ó já era pronto ficou aqui ó aí você vem e destrói essa daqui também ó de palha né porque você não vai querer uma fundação de palha e nisso você vai fazer em todas galera vamos lá vamos fazendo aqui em todas aqui vamos lá beleza coloquei aqui agora vamos quebrar aqui também vamos quebrar aqui também vamos quebrando galera vamos quebrando vamos quebrando vamos lá deixa eu quebrar mais um resto aqui beleza galera quebrando ah tem mais um aqui aí beleza agora vamos quebrar aqui eu vou fazer em todas galera porque aqui vocês sabem né vídeo explicativo aqui sem shabu aí ó beleza já ficou um sisteminha bem bacana agora vamos no outro aqui aí pronto deixa eu colocar o outro lá também galera que daí a gente já termina aqui essa parte opa vai colocou beleza agora só demolir só deixar tudo demolido galera galera o vídeo que eu vi de um gringo galera foi o seguinte que que ele fez ele foi na parte das correntesas aqui do mapa tcenter tá como assim metralho ele foi no nas correntesas lá onde é que tem aquelas correntesas então que que a gente vai tentar fazer a gente vai tentar pegar vamos tentar fazer aqui sem ser nas correntesas e se não der certo aí a gente vai para as correntesas fazer o procedimento que foi feito pelo vídeo desse gringo tá vamos lá então ó galera vocês podem ver ó tá tudo aí junto comigo aqui ó ô metralha mas o seu fôlego cara teu fôlego tá uma beleza mano tá uma coisa de louco cara e o meu controle eu acho que tá com problema tá com vida própria porque ele tá mexendo pra lá e pra cá sozinho cara acho que deve ser algum bo aqui deve ser eu acho eu acho que deve ser alguma coisa relacionada a minha irmã ela veio aqui em casa hoje fazer uma visita então tudo dá errado quando ela vem aqui em casa né isso aí é complicado viu pelo amor de deus viu olha lá ela falou que vai me bater galera vocês não tão ouvindo mas ela já me ameaçou de morte umas 10 vezes já vamos lá galera vamos lá vamos fazer o negócio pra ficar bonitinho aqui nosso barquinho né e levar a irmã da gente pra dar um rolê vamos o barco já afunda já era já morre todo mundo e não tem jeito né galera vamos lá galera olha só eu deveria ter tirado eu vou fazer o seguinte galera eu vou tirar essa essa fundação daqui não pera aí eu não posso tirar essa fundação daqui metralha como assim metralha a fundação ficou muito baixa aqui ó galera dá uma olhada pra vocês verem eu precisaria ter acesso ao barco tá se eu demolir vai ficar sem essa mas se eu demolir não tem problema galera vamos lá olha eu demolir ela vamos ver se desapareceu ah não o barco ficou ali ó é só pra mim ter acesso a dirigir o barco vocês podem ver ó as fundações elas ficam ali ó juntinho comigo tá e o que que eu vou tentar fazer agora eu vou tentar fazer aquilo que o gringo falou que não dá certo que é colocar os os vasos de plantio grandes ali ó pera aí vamos voltar pera aí vamos voltar aqui vamos lá é galera não deixa por tá por quê porque eu tô dentro da água então pra por galera eu vou em outro lugar então vou dar um corte no vídeo pra mostrar pra vocês que dá pra por beleza bom galera chegamos aqui na parte que eu queria mostrar pra vocês vou mostrar o mapa aqui a localização galera é bem aqui onde é que eu tô tá vendo mostrando pra vocês pra depois ninguém vim falar metralha cadê a localização é entre 70 e 80 no caso 70 é no caso na linha de 70 com a linha de 30 galera isso mesmo latitude 70 longitude 30 galera bem nessa parte aqui da cachoeira então qual é que é se chegou aqui encostou pode ficar cegado galera tô forçando o barco pra andar ele não anda mais ele parou ele travou ele estagnou ele não vai mais o que que acontece aqui nessa parte você vem aqui na frente e pula galera cai cai bem em cima da plataforma vocês podem ver ó não consome oxigênio não consome nada aí você vem e coloca uma plataforma aqui ó tá vendo ó uma plataforma de palha aí você vem e coloca o sistema aqui do do da caixa de plantio galera certinho aqui ó coloca beleza pronto colocou aqui acesso ao inventário não não é pra comer não metralha eu comi a planta galera eu comi la planta la plantita vamos lá vamos colocar as plantas aqui de volta tá tá vamos acessar o inventário vamos colocar aqui beleza vamos colocar aqui pronto já coloquei tudo tudo sistema mas não tá irrigado metralha e daí calma galera calma aí você vem e demulha aqui a parte do do sistema aqui vamos colocar aqui na próxima vamos ver se vai deixar o por aqui porque tem lugar que aparece como água deixa eu ver aqui pronto beleza mais uma aqui beleza vamos ajeitar aqui colocar aqui beleza vamos dar um transferial para encher de de fertilizante vamos fechar aqui e agora galera ali já tá tudo certo deixa eu ver se dá pra pôr aqui nesse aqui apareceu água galera é o seguinte só para vocês verem para antes de mais nada para mim dar um toque para vocês como é que funcionou aqui ó eu coloquei lá na parte seca depois eu vim aqui ó e dá uma olhada para vocês verem ó planta x funcionando de boa aí dá para vocês colocarem ó ó ó ou criaturas tamadas e tal olha lá ó planta x está funcionando de boa só aquela lá que eu mudei galera que não que demorou para crescer dá uma olhada aqui essa bagaceira aqui essa daqui vai demorar para crescer cara essa aqui eu mudei cara era para mim pôr essa aqui era para mim pôr essa aqui mas ela vai demorar para crescer as outras já cresceu tudo dá uma olhada para vocês verem ficou bem bacana isso daí espero que vocês tenham gostado do vídeo né aquele arquezinho para ajudar a gente na divulgação e ela vai irrigando galera conforme vai crescendo dá uma olhada para vocês verem ela está irrigada ó a irrigação não é 100% olha lá está com 124 de irrigação de 600 olha lá 138 está subindo a irrigação não sei se pelo tempo de eu ficar parado aqui está irrigando só essa vagabunda aqui que não cresceu cara dá uma olhada nesse negócio aí mas espero que vocês tenham gostado do vídeo like favoritos inscreva no canal de metade deixa eu colocar a câmera aqui para a gente tirar um uma selfie para nada ó dá uma olhada para vocês verem hein bem bacana isso daqui opa deixa eu colocar assim para ficar bem melhor né galera deixa eu ver aqui para cá aí é agora sim ó pegando certinho hein galera então like tamo junto é nóis valeu